E você quer ficar comigo, gatinho Mas eu vou logo te avisando que eu já tenho compromisso Eu posso te dar carinho, eu posso te dar prazer Eu posso te dar beijinho, e na nuvem sou você Mas só não vale se apaixonar, mas só não vale se apaixonar 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 Tá, 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 tá E essa é pra dançar Tá, 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 tá Príncipe eu não te quero mais Príncipe sai, não me lide mais No começo foi bom E sua roupa mudou Nosso amor ou encanto acabou Eu confesso que errei Porque me dei demais Mas eu nunca traí você É tarde demais Pra mim tanto faz Pois sei que vou te esquecer Pois sei que vou te esquecer Não quero mais Mas não tem que me dar Pois sei que tem você Me esquecer Eu não te quero mais Me esqueça Eita galego Eita galego Eu não te quero mais Pois sei que tem você 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 E essa é pra dançar agarradinho Ô Jeová, vai cantar hoje comigo Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque vou embora, nunca Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite e baixa aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar o fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Oh, 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 oh Aproveitando, né, coelho? Quando chega a noite e faz aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Pai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando, queimando Queimando, 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 queimando pra cá, obrigado aí pelo convite viu o lanchinho chega pra brincar o lanchinho chega pra brincar Tomo baixo o pé e pago na neve Tomo baixo o pé e pago na neve Não Tomo baixo o pé e pago na neve E a galera do Flamengo E a galera do Corinthians E a galera do Palmeiras Eu disse toma negura, toma chupeta, toma negura Na boca e na bochecha, eu disse toma negura E a chupeta toma negura Gugudadá, gugudadá, se você pede pra imaginar Gugudadá, gugudadá, não me deixe você lindar Pede pra mim, gugudadá, gudadá, eu quero ouvir Eu disse toma negura, toma chupeta, toma negura Na boca e na bochecha, toma negura Toma chupeta, toma negura, eu quero ouvir Bora, suica, golebo Tem torcedor aí? Tem! Eu quero ver a senhora E a galera do Flamengo E a galera do São Paulo E a galera do Corinthians Bora, suica! Bora, bora! E assim, o pai que tá bom demais Pede que eu vou, já você vai gostar E joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima E a galera do São Paulo E a galera do Flamengo E a galera do Flamengo Dá um grito e sai! 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 Bora, seuめcá! Bora, suaめcá! Bora, suaめcá! Bora! Alô, Câmbala! Quê tenta ir gravando curto? Bora! Por que conta o nosso corpo sempre do meu Eu quero que eu beijar o seu, acho que na hora fica melhor Por que conta o nosso corpo sempre do meu Eu quero que eu beijar o seu, acho que na hora fica melhor E assim, o pai que dá pra você Eu quero que eu vou te dar no seu, vai gostar E assim, o pai que dá pra você Mas pede que eu vou te dar, você vai gostar Ou joga a mãozinha pra cima Mão na cabeça, mão na cabeça 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 Bora, sou o lugar, bora, sou o lugar Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça Quebra-lhe pra descer quebra-lhe pra descer samba Estão colindo a corda Estão colindo a corda Estão colindo a corda Estão colindo a corda Lá de luz e som A sua cabeça Que o meu corpo 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 Parece um cabelo Quando o cara nos leva Pra dar de um caminhão Estão colindo a corda 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 Boa! Se morra, tu engana Vamos fazer assim, ó Eu quero um velhão de roçadinho Que sabe o que anda a fazer comigo, assim, ó Eu disse pinta, pinta Pinta com tinta, pinta O cabelo da perna e o cabelo Pinta, pinta De cor azul O cabelo da perna e o cabelo Do seu corpo Eu disse pinta, pinta Pinta com tinta, pinta O cabelo da perna e o cabelo Pinta, pinta De cor azul O cabelo da perna e o cabelo Do seu corpo Pega a brilha, me abraçou Quando vamos ao vivo, bora o swingar Bora o swingar Ô Luís Calma, que o movimento faz Se eu não tocar, a toca fica vileza A arte que eu mando agora, não me dizer não é O colorido, a cabeça, a cabeça, o suptor Você não pita com o teu cu, suptor Você não pita com o meu pintor Eu disse pinta, pinta Você não pita com o seu Matthew O cabelo da perna e o cabelo Pinta, pinta De coração O cabelo da perna e o cabelo No seu corpo eu disse pinta, pinta Pinta,minta Pinta, pinta De coração O cabelo da perna e o cabelo Do seu comportamento O cabelo do criou, o movimento do ché Tô na boca, a boca ficou violenta Acho que eu trago agora, vou te dizer qual é O bolorio, o seu pulo, a cabeça apalou O cabelo do criou, o movimento do ché Tô na boca, a boca ficou violenta Acho que eu trago agora, vou te dizer qual é O bolorio, o seu pulo, a cabeça apalou O seu pintor, o seu pintor O seu pintor, o seu pintor Eu disse pinta, 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 pinta O cabelo da perna e o cabelo O cabelo do seu corpo, ele se pinta, pinta O meu gostinho da preta, o cabelo da perna e o cabelo O meu querido, o seu pintor, o cabelo da perna e o cabelo O novinha, novinha, vai, novinha, novinha, vem, quando ela tá de casa, nunca tá pedindo, novinha, novinha, vai, novinha, vem, quando ela tá de casa, nunca tá pedindo, novinha, novinha, vai, novinha, vem, quando ela tá pedindo, novinha, 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 novinha, vem, quando ela tá ped E rigalo mais não que saiba, vem ligando Tapinha, tapinha, tapinha na garracha A nossa paresinha Tapinha, tapinha, tapinha na garracha Tapinha, tapinha O arroz de noite a bateria Tapinha, tapinha, tapinha Arrachinha, tapinha, tapinha O arroz de noite vai Suica 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 Oh novinha, novinha Vá Novinha, vem se quando é Novinha, novinha Novinha, novinha 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 Novinha, novinha, vai 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 Novinha, vai Novinha, novinha, vai 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 Toma, vai Novinha, vai Novinha, vai Novinha, vai Novinha, vai Novinha, vai Novinha Novinha, vai 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 Vou mudar o clima aqui um pouquinho Eu vou mudar o clima aqui Eu vou mudar o clima aqui Eu vou mudar o clima aqui um pouquinho 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 Seu paraio caio, seu igual uma bicicleta Seu paraio caio, seu igual uma bicicleta Meita nega, maluqueta, galera, cianhada A crema não balança, a crema não achar Meita nega, maluqueta, galera, cianhada A crema não jantar, vou te pegar no crema Você vai pegar na minha, beleza, minha perna Passando a pisadinha, vou te pegar no crema Em minha perna, passando a pisadinha Pagadinha, magadinha, magadinha Vai, ó, tá, pica, crema Doma caixinha, bagaixinha, bagaixinha Rai o desafio que eu não vi Vem no cão, cão, cão Pega minha vizinha Pensaram no banheiro Toco na cozinha É no cão, cão, cão Me vai ficar na minha Temos cada É no cão, cão, cão Pega minha vizinha Pensaram no banheiro É no cão, cão, cão Pega minha vizinha Me posso em casa Alô, viu? Chega pra cá Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se for, levou a minha paz Porque não vou cantar, oh meu amor Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se for, levou a minha paz Porque não vou cantar, oh meu amor No filme triste, chorei Lida as cartas que deu pra mim Quando o jogo tudo acabou Mas porque eu que perdi No filme triste, chorei Lida as cartas que deu pra mim Quando o jogo tudo acabou Mas que eu que perdi E aí, se apegaram vem curtir assim Bora! A galera fala de nada, curtir dançar Esse é o Marcelo pra acabar Adoro! Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais Tanta solidão, oh não Quando se for, levou a minha paz Porque não vou cantar, oh meu amor Porque não vou cantar, oh meu amor Não aguento mais Tantado solidão, oh meu amor Que eu que perdi E aí, se repara Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais Sabeludo, sou! Adoro! Pessoa, barra! Pessoa, tudo que se come, fraco! Fazer a vida toda! Rafação! Ô, Rafação! Bateu bem forte, foi ruim, não te balançou meu coração Menino, você é só você, quero todo pra mim O seu olhar, me tocaram e me pegaram bem de jeito Está morando lá no pé do outro pé de uma amiga Que não queria mais amar Eu quero saber se tem rei que eu já de olho em você Desafraçando a porta do seu coração Faço de tudo, só com a imaginação Eu pago outra vez De entender Quero você Quero você Por você eu bebo um mar de canadinho Atravesso todo o nosso desfantinho Tudo está sendo um vulcão Era opção Faço um assalto e roubo seu coração Por você eu bebo um mar de canadinho Atravesso todo o nosso desfantinho Onde está sendo um vulcão Era opção Faço um assalto e roubo seu coração Atravesso todo o nosso desfantinho Atravesso todo o nosso desfantinho Atravesso todo o nosso desfantinho Baço um assalto e roubo seu coração Você é só você, quer todo o meu coração Atravesso todo o nosso desfantinho E seu carisma me pegaram de jeito Estou morando lá no seio do peito De uma mina que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem que usar de olho em você Está fechada a porta do seu coração Tudo e tudo, só com a imaginação Eu pago pra ver Sem te entender Quero você Quero você Você é o pelo mar de cantinho Atravesso o polo norte de sorte Entro de soco no vulcão Era opção Faço um assalto e roubo seu coração Você é o pelo mar de cantinho Atravesso o polo norte de sorte Entro de soco no vulcão Era opção Faço um assalto e roubo seu coração Faço um assalto e roubo seu coração Faço um assalto e roubo seu coração Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi só o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi só o lance Coitado que afasta o máximo Sou eu que te expulado, te faço de cacau Se eu sou isso, nem era tudo aquilo que contava pro tempo Eu sempre te defino, um desanimador Prevocente e arrogante, não serve pra amante Talvez nem pra ficante E não esqueça, que no final de tudo que vive de putaria Leva fama de se fruto Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram, são melhor do que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber Todos, todos que provaram, são melhor do que você É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente Defendendo a mulherada, dando um sequência do pente Pet, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente É frente da mulherada, dando sequência do pente Ô traição é traição Romante é romance Amor é amor e com você foi só um Que sacado que notiu Adoro Pente da mãe Eu falo aqui em GT, em DVD e profissional, viu? Me acha muito má, sou eu que te suje, de fácil, de capaz, ou de afirme, Nem era tudo aquilo que contava, por isso mesmo, eu sempre te desenho, muito desanimador, É potente e arrogante, não serve pra amante Talvez nem pra ficar aqui, e não esqueça Que no final de tudo que vive de puta É válvula de susto Antes de eu me esquecer, só pra você também Todos, todos que provaram, são melhor do que você Antes de eu me esquecer, eu volto a padecer Todos, todos que provaram, são melhor do que você É o pente, 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 é o pente Perfeito das mulheradas, dando sequência do pente Pente, é o 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 pente Eu soube o minha sou, dando sequência do pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi tão longe Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi tão longe Alô, cônico! Vê esse meu barra! Bebe nos potas! Alô, cônico! Alô, tio, meu patrão! Esse é moral! E esse rank eu vou tocar especialmente pra você! Dilma Lejada, marcando presença! E seus amigos aí! Bora! Alô, Gabriel! Bora! Eu quero ser pra você A alegria de um a chegar Clara trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Quero ser pra você A lua iluminando o som A lua iluminando o som Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Quero ser pra você Assustamento a te envolver A cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Boa! Gabriel Gravações Gravando tudo ao vivo Quero ser pra você Quero ser pra você A alegria de um a chegar Clara trazendo o dia Iluminando a sacada Quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Essa melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o som Quero acordar todo dia Te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Assustamento a te envolver A cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu vivo pra você Eu canto pra você Pra você Eu quero ser Ou se manda o reggae E essa é pra galera de Bataguara curtir assim ó Alô Orlando, negão Pode curtir Bora! Alô Camba Norte, CD, DVD Travando tudo ao vivo Alô Tio Alexandre, negão Suiga assim ó Cibona! Alô Jão! Assupro doutor Moral! Alô Jani! Alô Vilma! Alô Jani! Alô Jani e Cibona! Música 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 Música